Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão vendo este vídeo. Para mim agora, este momento, é boa tarde. E hoje eu resolvi fazer aqui uma calda de banana da terra. Estamos aqui com as bananas da terra, já assim, maduras, passando um pouquinho do ponto. Aí eu falei, não, tenho que inventar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa para aproveitar essas bananas. E vou fazer essa calda, que já está aqui, ó, cortadinhas aqui em rodelinhas. E vou fazer aqui, e vou trazer vocês a me acompanhar, um docinho, né? Porque nossa vida já é tão amarga, nossos problemas já tem, né? Tem que ter um docinho para adocicar a nossa alma. E eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa joinha, comenta e escreva. no canal. E vamos lá para essa delícia. Vamos? Eu já coloquei, né, duas xícaras de açúcar aqui. Agora você deu fogo. Aí eu vou deixar ela aqui, né, caramelizar. Vou mexendo. Aí quando esse açúcar estiver aqui todo caramelizado, né, vou colocar uma xícara de água. Agora, né, que o açúcar, né, já ficou, já é um caramelo, ó. Aí eu vou apagar aqui o fogo, vou colocar um copo de água. Eu vou apagar o fogo, né, para evitar assim que levanta assim uma fumação. Tem que ter muito cuidado e muita calma nessa hora. Colocar aqui bem devagarinho. Aos poucos, né, para evitar acidente. Aí eu vou acender o fogo, né, de novo. Aí eu vou mexer, mexer. E a colher está quente. Eu acho que eu vou ter que trocar de colher. Ai! Para formar a calda, porque a banana vai ficar cozida nessa calda. Caramba, acho que eu vou trocar essa colher, pegar uma colher de pau, porque essa colher está muito quente, muito mesmo. Pegar uma colher de pau, né, porque é mais fácil, né, que não esquenta. Aquela colher estava queimando a minha mão. Aí eu vou mexer, mexer, até isso aqui derreter todinho e ficar uma calda para eu colocar a banana. Ah, e também vou colocar, sim, um pouco de limão. Já lave o limão, sabe? Aí eu também vou colocar cravos da Índia, porque... Hum, é delícia esse cheirinho, muito cravos. Para soltar assim, ó, aquele sabor, aquele cheiro. Eu vou dar uma pausa, né, até o açúcar ficar todo derretido aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês para me jogar as bananas. Eu vou jogar as bananas. Assim, quando a banana já estiver cozida, esse para mim já é o ponto. Aí, né, ficou aqui mais ou menos, eu acho que uns 10 minutos, né? Como a banana estava bastante madura, aí facilitou mais o cozimento. Olha só, já está cozida, né? Dá para ver, né? Aí, agora, já está no ponto. Eu vou tirar agora, né? Colocar na vasilha, depois esfriar, levar na geladeira, porque eu gosto dele geladinho. E aí, eu vou tirar agora.